bom dia meu povo hoje a gente se encontra aqui no bairro do Bungi meu povo e eu vim trazer vocês aqui para conhecer esse excelente bairro do Bungi lembrando a vocês que aqui é um bairro também muito agradável para morar aqui vocês também tem eu já tem uma opção aqui logo de esquina aqui ó dos apartamentos para vender é só você dar uma pausa aí no celular na televisão vocês vão ver que já tem uma belíssima casa aqui no bairro do Bungi para morar Pedro me amostra o que tem de diferente no bairro do Bungi galera a gente vai passar pelo bairro do Bungi e outro bairro lá na frente vou tentar mostrar para vocês o máximo das coisas que se encontra nesse bairro de diferente para que vocês conheçam ó isso aqui eu não sei o que é no caso aqui era bem um clube ó essa casa aí era bem um clube galera vê ó tem tipo uma lancha lá no telhado ó tem um negócio uma corda era bem isso aí era um clube era meu amigo essa casa era um clube era clube de que sabe explicar não era um clube galera agora vê que casa linda meu povo vê que residência linda aqui no Bungi ó essa essa frente de casa é muito linda não eu meio que eu amo assim essa frente as pessoas que botam essas plantas na frente da casa a outra casa linda essa branca aí é assim eu mesmo que eu gosto tá entendendo fica assim aqui na frente de uma casa muito bonita galera muito bonita mesmo tem um bocado de gente ali o que é que tem tanta gente ali hein será que é a fila do leite galera vamos ver se a fila do leite o Pedro que é fila do leite galera é porque aqui as comunidades aqui é quer dizer assim a pessoa se cadastra quem tem fila aí pega leite galera leite de graça mas eu não é isso não é para ser um vereador que tá fazendo alguma coisa aqui ó estão tirando bem documento corretando dando fazendo vacina eu acho que é mais ou menos isso aqui galera eu acho que é mais ou menos isso tem muita gente ali é tipo tomando injeção ali tá vendo o bairro aqui é bacana meu povo eita bairro bom viu Pedro onde esse bairro aqui é o bom dia galera vou mostrar ali o letreiro ali do bom dia para vocês verem onde a gente tá tá nesse bairro aqui esse bairro aqui assim de bairro eu ainda não encontrei um bairro assim que tem assim um letreiro de bairro eu vejo mais esse letreiro quando é quando é em cidade de interior assim assim eu amo Recife eu amo não sei o que assim tá entendendo mas assim um bairro eu particularmente eu ainda não não vi galera aqui é a primeira vez e aqui é o bairro do bom dia bairro do bom dia aí aí é o terminal do bom dia tá vendo galera vê que barril lindo aqui ó eu nunca tinha visto isso aqui é a primeira vez que eu vejo ó vou até parar aqui para vocês verem a galera ó tá vendo ver que coisa linda tá vendo meu povo diferente né não assim numa praça de uma uma comunidade é diferente demais né não e aqui é o bairro do bom dia meu povo se a gente for lá para dentro ali do do bom dia ali ó a gente vai lá para a comunidade mesmo do bom dia ali a gente vai lá para a comunidade mesmo do bom dia mas eu quero levar vocês ali porque eu vi ali uma eu passei ali meu povo e vi ali uma feira ali bacana eu digo poxa eu tenho que levar meu povo lá para meu povo ver como é que é essa feira então a gente vai lá para a gente ver eu não sabia também aqui ó que é no bom dia o prédio da selpe aqui ó Daniel energia é aqui ó no bom dia eu não sabia que era galera tá vendo esse prédio todinho aí é o prédio da selpe ó daqui do Recife ô Pedro fala para mim o que é a selpe danado que eu moro no Recife não galera a selpe é a companhia de energia daqui de Recife agora ficou mais fácil é a companhia de energia daqui do Recife que transmite a energia aí para as casas das galera aí tem um só site massa ali ó um só site uma arena bom de clube ó uma igreja evangélica aqui bacana o bairro é bom Pedro ô Pedro tu não acredita mas eu já tô ficando acostumado a assistir teus vídeos porque tu mostra muito os cantos do Recife principalmente os bairros Pedro é isso que eu quero ver Pedro os bairros para ver se se um dia me interessa de comprar uma casa no bairro vamos dar uma olhada aqui nesse bairro do Mongia galera eu agora saí da pista principal vamos por uma pista lateral para a gente ver como é mais ou menos como é que aqui aqui vou pegar o nome da rua ali que é para a gente não passar na rua e não saber o nome da rua deixa eu ver o nome dessa rua aqui galera deixa eu ver o nome da rua para você eu tive que dar a volta para mostrar o nome da rua essa aqui é a rua Adolfo Adolfo Pinto galera essa aqui é a rua Adolfo Pinto e eu tive que dar a volta para mostrar para vocês porque vocês merecem conhecer a rua e saber o nome da rua eu assim às vezes eu passo pelos cantos eu não falo o nome da rua meu povo não é por nada não viu é porque é a gente passa pela pela rua mas às vezes não tem traca né fica difícil né e outra aqui já fica muito longe da minha residência assim ó aí eu não assim eu não consigo saber eu sei o nome específico do bairro aí eu posso falar com você sem nenhuma convicção mas assim a rua às vezes nos pega de surpresa quando não tem na esquina ó a outra rua boa de morar aqui ó meu povo aqui no Mongia também a gente tá no mesmo bairro ainda ver cada rua é isso que eu acho bonito aqui do Recife ó porque você anda na nas comunidades assim você pronto por exemplo aqui quem disser que quem disser aqui que vocês estão numa comunidade aqui vocês acreditam seja sincero galera vocês acredita que vocês estão numa periferia de Recife se eu for dizer se eu for dizer assim se eu não falar para vocês que a gente que a gente se encontra numa periferia vocês vocês vão dizer assim isso aí deve ser algum bairro um nobre de Recife mas não galera eu comprova para vocês isso aqui é o bairro do Bungi e aqui é se encontra tipo uma comunidade meu povo uma periferiazinha do Recife tá vendo mas se você olhar assim é bonitinho mais aqui a turma tá tudo trabalhando ali galera tudo trabalhando ali vocês aí a lei tá meio rindo de passar aqui ó ó ó ver casinha bonita essa verdinha aqui ó ver que casa top meu povo tá vendo é isso que eu falo meu povo se eu dizer a vocês assim ó se eu disser assim a vocês aqui a gente tá aqui a gente tá em piedade em boa viagem você diz assim vocês acreditam mas não é não a gente tá no bairro do Bungi aqui ó viu viu e as casas aqui é muito boa velho as casas aqui é muito bonita bonita com força bacana gostei dessa aqui eu gostei também é uma casinha boa para vender aí ó ver ó é uma casinha boa para vender aqui no Bungi olha só vocês dá pausa aí ó entra em contato aí ver vocês quer comprar uma casa por aqui aí não sabe nem saber onde tem uma casa é uma rua boa de morar pronto ali você dá um pausa aí no vídeo vocês vão ver uma excelente casa aqui ó um excelente casa aí e fora casa é o ambiente galera o ambiente eu prezo muito é e o lugar a facilidade de você entrar você sair isso também é muito é fundamental quando tudo quando vocês vão analisar tudo isso tudo tá em cruz galera tudo isso nunca se esqueça disso que tudo está em cruz a outra casinha bacana essa aqui essa aqui não tem um muro não mas vê ó tudo na egrade é mais que dá um um a bicha assim a casa é uma casa não é uma casa antiga mas você vê que a arquitetura é uma arquitetura um pouco assim já de uns anos galera já não é assim atualizada não mas você vê ó eu meio que assim eu sou mais apaixonado pelas casas antigas do que pelas as casas novas galera os modelos antigos realmente é muito bonito meu povo é bonito demais a gente vai trobar aqui nesse colégio aqui que a gente já tá chegando aqui no bairro da mostardinha galera que a gente já tá chegando aqui no bairro da mostardinha aqui ó tá vendo isso aqui é mostardinha né mago valeu bom dia meu irmão tá vendo aqui a gente já tá no bairro da mostardinha meu povo aqui é outro bairro também bacana de morar também aqui de recife bacana mesmo lembrando a vocês aqui é muito bom também eu ressaltar todo vídeo eu faço questão de dizer para vocês e um dia que eu chegar no canto que não tiver eu falo também o bom de morar nesses cantos aqui é que tem muito ônibus e muita van galera aqui vocês encontra uma diversidade de transporte público passeando para lá e para cá e vocês não vão se aperrear com nada tá entendendo aqui também é um bairro também muito populoso o bairro da mostardinha galera bora mago quer sair no canal pronto aí galera aqui é um bairro muito populoso tá entendendo mas é muito bom de morar pense num bairro bom de morar rapaziada vocês não estão entendendo em outra casa aqui vocês mais ou menos com 150 mil você compra uma casinha aqui boa e boa mesmo e você não vai precisar fazer nada galera tem muito material de construção aqui ó tem oficina ó e eu tenho oficina no bairro tem outra belíssima oficina aqui você para ajeitar seu carro que isso também é bom que quando você é mora aqui no bairro você por exemplo a pressão do mecânico não sai para outro bairro longe aqui tudo que isso vocês encontram aqui no bairro da mostardinha aqui e o bairro é esse aí que vocês estão vendo ó eu tipo assim é eu mesmo que eu comprava também uma casa no bairro desse aqui sinceramente para vocês eu posso dizer a vocês com toda convicção galera que compraram e comprava assim ó olha bastante roda aqui para vender ó agora eu não sei se é recaixotada não sei se é se é roda no é se o pneu tá novo a janta eu sei que dá para aproveitar em qualquer carro ó amazém de construção tá vendo o bonde das periferias de Recife é isso ó e as periferias tem um mercadinho aqui ó o bonde das periferias de Recife é isso meu povo que é desse jeito assim ó lotado você para onde você vai para as periferias do Recife você fica cada dia mais surpreendido meu povo porque as coisas aqui é funciona desse jeito assim ó e é bacana demais não saber que o teu bairro tá funcionando a todo vapor ó ó que rolidez bonita vê que rolidez massa isso aí isso aí é top de linha hum aí você pode dizer que tá com andando confortável bacana o bairro aqui é sossegado demais meu povo vê que bairro bacana de morar o bairro da mostardinha é lindo viu o bairro é bacana o bom de morar em comunidade é esse clima de feira é esse clima gostoso da periferia o contato humano a caloria da galera para cima para baixo a galera resolvendo a galera comprando a galera vendendo outros carregando frete e isso é gratificante demais aqui ó e aqui você compra uma carne aqui filé carne de porco você compra já carne de porco assim ó na moda como vocês estão vendo aí ó uma excelente carne de porco aí ó tá vendo bora galera ver a carne de porco aí aqui ó galera aí ó carne de porco carne de carne de sol tudo você encontra aí ó tá vendo já sai daquele jeito chegando aí é só você levar para panela temperar e botar para dentro tá entendendo galera e aqui aqui no bairro também tem tem quadra de esporte tem colégio é o bairro aqui é completo agora é muito populoso viu é gente demais para cima e para baixo é gente demais meu pô deixa eu dar uma olhada aqui para trás para você ver um pouco aqui da trás da rua de costa aqui para vocês ver mais ou menos como é que tá tá vendo meu pô é o bairro da mostardinha é o bairro da mostardinha assim ó é bonito de ver perder perder eu gosto quando tu leva eu para as comunidades perder aqui tem um terminal galera tem um terminal de ônibus olha essa estação de ônibus já é um pouco antiga você vê com o jeito do teto dela galera tá vendo é um pouco antiga não é atual não atual tem as as paradas de ônibus atual ela até relógio tem um relógio digital grande galera assim meu povo a comunidade mudou muito é hoje em dia a comunidade é muito muito movimentada porque porque todo mundo pronto por exemplo eu moro não eu moro na comunidade eu moro na beira da pista todo mundo já quer ser praticamente já vai no automático todo mundo já quer ser é comerciante informal meu povo qualquer coisa a pessoa já inventa uma coisa para vender água mineral é uma coisa ou outra mas é ele já aquele a frente da sua casa que era para ser uma garagem de carro alguma coisa assim as pessoas na hora já bota logo para ser o que já um comércio galera por quê porque já é uma renda tá entendendo já é uma renda e você já tem como sobreviver da daquele pedaço da sua casa e assim que aqui as coisas vai girando acontecendo assim galera e aqui a praça da mostardinha ó ó como eu falo para vocês ó eu gosto de falar e mostrar todo canto aqui no Recife que vocês for galera vocês vão ter aí ó uma academia no seu bairro todos os bairros tem uma academia tá vendo pode ver que se você olhar toda gravação do nosso canal tem uma academia assim ó você chega na academia assim ó você faz seu exercício físico você não paga nada galera é só você chegar aí ó traz seus documentos aí você traz seus documentos trabalhos e faz seu exercício físico aí na boa galera tá entendendo aí você tem sonho de perder de perder algumas gordurinha tem sonho de ficar no shape aí poxa tô desempregado velho tô afim de ir numa academia e não tenho condições nem de pagar nenhuma mensalidade oxi porque você vai passar por isso que aqui em Recife você onde você anda nos bairros tem academia da cidade você não paga nada aí então como é que eu faço Pedro vou dizer a vocês agora é só você chegar com o que isso aqui é a praça da mostardinha academia da cidade galera aqui você já faz o que você só traz seus documentos de uma identidade e o comprovante de residência que você mora em Recife os cabos tu tá fazendo academia aí o ano todinho tá fazendo galera fica no shape ó uma quadrinha boa aí para espirrar jogar bola tirar espirrar da rua tá vendo e é isso ó é fundamental galera aqui no seu que não qualquer um bairro de qualquer um estado ou alguma cidade do Brasil que tem assim essa excepção de lazer ó para as criançadas porque no lugar de ele está aí na rua fazendo o que não deve aí vem brigando aí tão aí na então aí ó chega aí começa a jogar lá e futuramente daí ó pode sair uma treta né galera tá entendendo e é isso meu povo só isso aqui vai lá para Campo Grande essa van aí ó Campo Grande é um bairro que fica lá perto do vai já perto de Olinda galera é longe não mas em bater aqui ó tem quase uns uns trinta quilômetros galera daqui onde a gente tá para comprar esse bairro de Campo Grande mas aí vão de lá ó vem bater aqui ó vem fazer o comprometar 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 aqui ó comprometa comprometa outro bairro daqui tá entendendo a pronúncia não saiu saiu todo embaraçada mas você já conhece meu jeito de de me expressar o jeito de falar então você já tá meio que no automático já entendi Pedro que tu quer falar tá então não trava a língua danada aí a coisa aí fala aí Mago beleza meu irmão aí tá entendendo galera aí é isso meu povo tá vendo meu irmão tá vendo meu povo o que eu falo é automaticamente meu povo as pessoas que aparecer no canal coisa de Recife é uma coisa natural sabe que é isso também vou dizer uma coisa a vocês meu povo vou dizer uma coisa a vocês que muito ainda não sabe as pessoas pensam que nas comunidades é as pessoas é mal educada as pessoas é ignorante aí muitos não quer fazer vídeo em comunidade porque Pedro porque pensa que bota logo vem logo aquela vem logo aquele preconceito galera aquele preconceito eu vou nada fazer um vídeo ali nada porque se eu fazer um vídeo ali eu vou perder meu celular vou perder meu limpo vou perder meus equipamentos a bicicleta moto ou carro ou um avião que seja galera tira isso da sua cabeça essa aí é uma paranoia que você bota na cabeça de vocês através de que através que você é assiste muito jornal de criminalidade e nisso aí galera você fica no automaticamente aquele pânico de sair e sair da rua de resolver suas coisas coisa foi galera nós nós aqui no canal coisa de recife graças a deus a gente bate todos os barros e é muito e a gente somos muito bem recebido a comprovação é tanto aí que você vê aí no vídeo aí o quanto de pessoas que querem sair no canal que tantas pessoas aí que cumprimentam e é isso meu povo tá vendo e aqui é aquele de plantão que discrimina discrimina as pessoas que moram em favela tô aqui comprovando através desse vídeo e é nada disso que vocês falam ou nada disso que vocês pensam tá vendo galera olha uma casinha boa para vender aí galera casinha boa para vender ali essa eu não sei não mas como eu digo eu tenho que dar pausa galera porque é o entoito do vídeo aqui não é mostrar casa para ver é mostrar casa para vender tá entendendo assim mas não é assim para tá parando para estar conversando conversando com com o dono não eu vou amostro se você se interessar pelo bairro aqui tem um pai lá vai até aqui a porta se você se interessar pelo bairro aí vocês entre em contato com o dono aí galera é mais ou menos assim e o que o canal coisa de recife automaticamente ele funciona galera desse jeito assim ó tá vendo deixa eu dar uma olhadinha aqui mais para trás aqui para gente ver uma foto bonita desse bairro aqui que esse bairro merece galera tá vendo e é mais ou menos um automático um automático meu povo é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui a gente tá debaixo de um viaduto aqui aqui passa o metrô onde a gente tá passando a gente passou debaixo da linha a ferra do metrô galera literalmente ó aqui a gente já esse bairro que a gente passou aqui já é o bairro da mangueira galera bairro que a gente passou o bairro da mangueira agora a gente se a gente for por aqui agora a gente vai bater em afogado o bairro das mangueiras bairro da mangueira também é bacana de morar não pense num bairro bom galera pense lembrando que é muito próximo da do metrô muito próximo do recife e é um bairro bacana e aqui ó a turma meia eu vou dizer que não tem piscina em casa que não tem não que aqui a gente bota na rua que a gente é raí galera e a gente é assim ó aqui nós somos raí galera aqui a gente não precisa cavar buraco para fazer piscina não a gente bota no meio da rua quer dizer né eles tá vendo meu povo é isso aí meu povo pedro obrigado pedi nada meu povo pronto pronto aqui se a gente for se a gente pegar aqui a esquerda aqui a gente vai bater agora em afogado meu povo eita recife do meus sonhos eu acho que vocês estão dizendo assim aí um dia eu tenho um dia ainda compro uma casa nesse depois depois que eu conheci o canal do de pedro cada dia mais eu tô me apaixonando por o recife galera automaticamente você se apaixona porque eu mostra a realidade meu povo eu não negócio de mimimi não tem negócio de estar cortando o vídeo não eu mostra a verdade para vocês ó nua e crua não tem pessoas que ficar cortando o vídeo fica né eu tenho que a agonia da da bexiga aqui não a gente é raí tá vendo e aqui meu povo ó outro toma aqui tudo aqui é o bairro da mangueira e é comunidade também como eu falo para vocês ó tudo comunidade meu povo mas é tudo lindo assim desse jeito ó bacana demais velho bacana demais eu gosto de andar assim pelas comunidades comunidades tá eu me sinto à vontade tu acredita que eu pego essa rua aqui tu acredita que eu me sinto mais à vontade pegar uma rua de terra para dizer que não pegamos para dizer a pessoa anda em rua de calçada não galera onde tiver rua nós estamos aqui entrando aí é como eu digo eu me sinto à vontade galera de fazer vir de comunidade já tem pessoas que só tem só se sente à vontade de de mostrar é o lado rico de recife tá entendendo eu mostro o lado eu não vou dizer que eu não mostro eu mostro o lado rico de recife mas aqui é uma das peças é o pilar desse canal aqui o pilar mesmo é assim a mostrar a periferia da voz a periferia mostrar as comunidades as periferias porque é foi uma é uma tipo é é uma comunidade meu povo que foi muito preconceito foi preconceito foi muito sofreu muito preconceito e eu também eu faço porque eu faço também na comunidade porque eu tento mostrar para vocês o outro lado aqui assim que você não conhece da comunidade esse lado das pessoas gentil esse lado das pessoas brincalhão esse lado dessas pessoas alegres tá entendendo e eu gosto de meio que a mostrar isso galera eu gosto de eu eu gosto de mostrar para vocês que nada que que as pessoas falam sim galera mas pedro quer dizer para mim pedro que não tem violência não tem não tem bandidagem meu povo tem mas aí é relevante viu isso aí tem dentro de um apartamento isso aí tem dentro de um condomínio isso aí tem dentro de uma fazenda isso aí tem dentro de chácara isso tem todo canto meu povo tira isso a sua cabeça que isso aí tem todo canto pode botar pode fazer pode ser pode acreditar no que eu tô falando tem todo canto então isso aí é como eu falo é uma coisa que é relevante que tem todo canto eu entro e eu mostro para vocês eu mostrei lá para vocês a gente passou em quantas comunidades em três comunidades tá vendo graças a Deus graças a Deus a gente entra sai eu gosto de falar isso para para vocês entender que é realmente isso que eu tô falando a gente entra sai mostra tá entendendo galera e faço a minha parte as pessoas das comunidades faz as partes dele e é isso que importa meu povo eu não comprei eu não comprei como é que se diz a palavra eu não comprometo o lado deles e nem eles comprometem o meu lado e é isso aí e essa pista aqui é um trânsito danado essa hora viu essa hora que o trânsito aqui é desse jeito é um depósito de gás por isso que essa agonia todinha quando o caminhão do gás sai galera essa rua aqui tem um quartel aqui bacana é parece que é dos pés parece não tenho certeza que negócio de parece a pessoa que fala as coisas assim é sem convicção do que tá falando eu tenho certeza aqui é o quartel dos paraquedistas galera aqui ó é o batalhão Diego Guimarães Camarão galera eita batalhão bonita não olha aí o médico aí ó o fuzileiro naval ali virado da ONU já tem o capacete da ONU galera para dizer que é atestado e aprovado e o vídeo é ficando por aqui meu povo tchau e até a próxima se Deus nos permitir ele há de permitir meu povo